Amigos do Ronda na TV, eu estou recebendo aqui nas dependências do jornalismo da nossa emissora Ivone Lopes, ela mora no bairro Araçá e veio trazer para nós um assunto que levanta muitas dúvidas com relação a doação de órgãos. A história da Ivone é uma história que muito me interessou jornalisticamente. Como é? Qual é o critério para doar órgãos? Ivone, o filho dela, infelizmente faleceu há algum tempo e ele demonstrou interesse enquanto em vida, né Ivone? Em doar órgãos. Aí ele faleceu e você tentou fazer isso. Como é que foi? Olha, quando eu comuniquei ao hospital que ele era doador de órgãos e que eu tinha interesse em doar os órgãos dele o hospital me falou que não tem capacidade para captação de órgãos. Essa foi a resposta. Não temos capacidade para trabalhar esse tipo de coisa. Isso, isso. Não tem capacidade. Eu em meio àquele sofrimento todo, eu ainda pedi que a recepcionista ligasse para o centro cirúrgico para avisar o médico que o meu filho é doador de órgãos, era um doador de órgãos. Ela falou para mim que não tinha como fazer nada, porque não tem como, não tinha uma equipe para fazer a retirada dos órgãos. Como é que é o nome do seu filho? E ele morreu de quê? O meu filho foi baleado no dia 21 do 6, na praça do bairro Araçá. E o nome do meu filho é João Felipe Martins Lopes Moreno. Ele tinha 26 anos. Crime que a polícia ainda está investigando, né? É, crime que a polícia está investigando. Eu tenho fé em Deus que a polícia... Isso aí vai... Eu não quero que o meu filho seja mais um dentro de Linhares. Eu não quero... Eu estou te falando, você, Oséias, eu não quero que o meu filho seja mais um dentro de Linhares. Além da justiça ser feita, você quer então uma outra justiça que é o direito de doar órgãos. Isso, eu quero uma bandeira. Eu quero que vocês aqui, moradores de Linhares também, porque eu tenho certeza que tem muitas mães, muitos filhos, muitos pais, irmãos, querendo fazer a mesma coisa que eu tentei fazer e não conseguiram fazer. E não estão conseguindo fazer. Porque tem a campanha na televisão para você doar órgãos, para você comunicar à sua família que você é um doador de órgãos. Mas quando aparece o doador de órgãos, você não tem a quem doar. Não aparece uma pessoa para falar, não, o procedimento é esse, 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 nós vamos... Ou então não tem como doar os órgãos do seu filho. Você espera que esse problema, a senhora espera que esse problema seja resolvido o quanto antes? Ainda dá tempo de resolver? Para doar os órgãos dele, infelizmente, não dá mais tempo. Isso aí é fato. Acabou. O sonho dele foi enterrado junto com ele. Foi sepultado junto com ele. O sonho do meu filho foi sepultado junto com ele, que era de doar os órgãos dele. De saber que alguém ia enxergar com as córneas dele, que o coração dele ia estar pulsando no coração, no peito de outras pessoas, que o rins dele ia tirar alguém da máquina de hemodiálise. A única coisa que eu quero agora é que alguém... Eu não sei se a Secretaria de Saúde, se é o Ministério Público, se é os hospitais, se é a imprensa. Eu não sei quem procurar. Por isso que eu procurei assim, procurei o Oséias Farias, que é meu amigo, para ver aonde procurar o socorro. Ou aonde você, mãe, você, irmão, você, pai, que esteja passando pelo mesmo problema que eu passei no dia 21 do 6, eu não tive tempo de doar os órgãos do meu filho.